Música Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. As motos são como jet skis. Música 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tamo junto, fiquei com Deus e até o próximo vídeo. Falei, que porra é essa, mano? Que isso, mano? Oh, mina, viada! Já tomaram café, já? Ainda não. De nada. Fica com Deus, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe! 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 Cê passa aí no meio do bagulho, parça. Cê tá errado e eu tô errado também? Aí eu tô errado. Deixa eu dar um mano ali. Bora, bora, bora. Poxa, demorou, vai. Demorou? Tchau. 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 Oh f***, oh f***, oh f***, c'mon baby, we got this. No, oh, my bike, f***! As motos são como jet skis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma